Top 6 celulares para você comprar até R$ 2.000 de custo-benefício Pessoal, seja bem-vindo ao nosso vídeo aqui hoje Vamos desvendar para você quais são os 5 melhores celulares para você comprar até R$ 2.000 Com o melhor custo-benefício em 2024 O link de todos os celulares está aqui na descrição do vídeo para você Ah, e entre para o nosso grupo de promoções aqui no Telegram Sempre que tiver algum produto que entrar em promoção ou estiver com um preço muito bom Vou colocar lá no grupo, está o link aqui na descrição do vídeo Se caso você quiser ver a ficha tech desses aparelhos ou comparativa com outros aparelhos Aqui no canal tem vídeo também Então se não é inscrito, já se inscreva no canal e deixe seu like para o YouTube Entregar esse vídeo para mais pessoas E deixe sua dúvida aqui nos comentários Então, bora para o nosso vídeo Então o nosso primeiro da lista é o Moto G54 Ele tem uma tela de 6.5 polegadas em IPS LCD com Full HD Plus Com uma taxa de atualização da tela de 120 Hz Já na memória, ele é vendido com 4 ou 8 GB de memória RAM E claro que eu recomendo para você pegar sempre o de 8 GB E é vendido com 128 ou 256 GB de armazenamento Ele já conta com um processador MediaTek Dimensity 7020 Que é um ótimo processador, um poderoso processador que você não vai se arrepender E não podemos esquecer de falar da bateria Que tem 5.000 mAh com carregador turbo de 20 watts O G54 conta com duas câmeras Sendo a principal de 50 megapixels E hoje você vai encontrar esse aparelho na faixa dos mil reais Estourando no máximo em 1.300 reais na versão de 4 GB Já na versão de 8 GB você encontra ele no máximo a 1.700 reais O G54 vale muito a pena e você não vai se arrepender de comprar esse aparelho Então deixa também nesse comentário o que você acha dele aqui Outro aparelho que eu quero trazer para você é o M15 5G Ele tem uma tela Super AMOLED de 6.5 polegadas em Full HD Plus Com a taxa de atualização da tela de 90 Hz Um pouco abaixo aí em comparação com o G54 O M15 é vendido em 4 GB de memória RAM E com 128 GB de armazenamento Aqui a Samsung poderia ter colocado no mínimo 6 GB de memória RAM Mas não fez né Mas tá bom Já no processador ele conta com o Mijatec também o Dimensity 6100 E com uma bateria de 6.000 mAh A bateria ficou ótima E um carregador de 15 watts Ele conta com 3 câmeras Sendo a principal de 50 megapixels Hoje você vai encontrar na faixa O M15 na faixa De 800 reais e no máximo aí a 1.500 reais Também é um ótimo celular O ponto negativo dele fica Eu acho para a memória RAM de 4 GB Eu sempre recomendo aqui no canal Para você que está pegando acima de 4 GB No mínimo aí 6 GB tá Mas o que eu recomendo é 8 GB Para você não ter dor de cabeça Não ter problema aí Mas pelo preço dele né Então vale a pena ainda E outro modelo que eu quero trazer para você também É da Samsung É o Galaxy A55 Ele tem uma tela Super AMOLED com 6.6 polegadas Em Full HD Plus E com a taxa de atualização de tela aí De 120 Hz Esse celular está sendo vendido Com 8 GB de memória RAM E com 128 ou 256 GB de armazenamento Pessoal eu sempre gosto de falar com você Apesar de eu ter colocado o M15 5G Que tem 4 GB de memória RAM Eu aconselho você a comprar Um celular com no mínimo 8 GB de memória RAM Claro que com 8 GB de RAM O celular ele é mais caro Mas vale muito a pena O processador do A55 é da Samsung mesmo Um Exynos 1480 É um ótimo processador E ele tem uma bateria de 5.000 mAh Com carregador de 25 watts E conta com 3 câmeras traseiras Sendo a principal 850 megapixels Já o A55 você vai encontrar ele A partir de 1.700 reais Um pouco mais caro Mas por que? Porque ele é um ótimo celular também O A55 com certeza Você não vai se arrepender Desse modelo aqui da Samsung Ah e não se esqueça A gente entra para o nosso grupo De promoção lá no Telegram Sempre que eu tiver ofertas Interessantes de produtos Vou colocar lá no nosso grupo Então o link Aqui na descrição do vídeo para você E aqui nós voltamos com o outro da Motorola O Moto G34 O Moto G34 é a mesma tela do G54 A tela IPS LCD de 6.5 polegadas Mas resolução em HD Plus Com a taxa de atualização de 120 Hz Ele é vendido com 4 ou 8 GB de memória RAM Aqui já nem preciso falar né Você sabe o que fazer Compra o de 8 GB E conta com armazenamento de 128 ou 256 GB de armazenamento O processador do G34 é o Snapdragon 695 O ótimo processador E conta com uma bateria aí de 5.000 mAh Com um carregador de 20 watts Ele tem duas câmeras na traseira Sendo a principal de 50 megapixels Já o preço dele do G34 Com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento Que é o que eu aconselho para vocês de 8 GB Ele vai girar em torno de 1.400 reais A 1.650 reais 1.700 reais Mas também é um ótimo aparelho aí da Motorola Para você até 2.000 reais Pessoal você se inscreveu no canal já? Deixou seu like? Eu vou esperar você aqui Dá 2 segundos para você se inscrever no canal Vamos lá Inscreveu? Então sim, agora vamos lá para o nosso próximo E agora nós saímos um pouquinho da Samsung e da Motorola E vamos para a Xiaomi O Redmi Note 13 Pro 5G O nosso próximo na lista é o Redmi Note 13 Pro 5G da Xiaomi E ele tem uma tela de 6.7 polegadas Em Full HD Plus Com a taxa de atualização da tela de 120 Hz Ele é vendido com 8 GB de memória RAM E com 256 GB de armazenamento Esse que é um celular poderoso, pessoal E o processador do Note 13 é o Snapdragon Gen 2 E com uma bateria aí de 5.000 mAh Ele conta com 3 câmeras na traseira Sendo a principal aí de 200 megapixels E o preço do Redmi Note 13 Pro Encontra a partir de 1.700 Então um ótimo celular Um poderoso celular E olha a câmera dele É de 200 megapixels Então você encontra ele abaixo de 2.000 reais aí Tá bom? E voltamos aqui com a Samsung Tá agora o Galaxy A54 É o último na nossa lista Ele tem uma tela Super AMOLED Em Full HD Plus Com um tamanho de 6.4 polegadas E com uma taxa de atualização de 120 Hz E ele é vendido com 8 GB de memória RAM Que é muito bom E com 256 GB de armazenamento E conta com um processador da Samsung No Eknos 380 Que por sinal É um excelente processador na Samsung E muita gente fica meio assim Com os processadores da Samsung Mas a partir desse aqui 380 A Samsung voou com os processadores dela Dá uma melhorada E muito aí Ele conta com uma bateria de 5.000 mAh E conta com 3 câmeras Na traseira Sendo a principal De 50 megapixels Para você estar tirando suas fotos aí Com qualidade Já o preço do A54 É um pouquinho a mais Que os outros Você vai encontrar ele A partir de 1950 reais Claro que Dependendo do dia Pode ser a mais Pode ser a menos E entre para o grupo Você não participa do grupo Lá no Telegram Porque se tiver promoção Vou colocar lá E você vai perder essa promoção Então o link Está na descrição do vídeo Do grupo Bom Esses são os 6 top smartphones Custo benefício Para você comprar Agora em 2024 Mas aí O que você achou Desses modelos Deixe nos comentários Que tem a minha sua dúvida E não se esqueça Que se você quiser comprar Esse celular Tem link na descrição Do vídeo E aproveita E olha também O comparativo E ficha técnica Desses celulares Com outros modelos E entre também Para o nosso grupo De promoção Que temos lá no Telegram O link Na descrição Do vídeo Para você Vou ficando por aqui E não se esqueça De deixar o seu like No vídeo Assim o Youtube Entende que o vídeo É relevante E entrega para mais pessoas Esse vídeo Ah e não esqueça De se inscrever Aqui no canal Porque assim Eu vou entender Que você está gostando do vídeo E eu vou trazer mais conteúdo Assim aqui para o canal Então meu muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo